Tudo bem, gente? Mais um vídeo, estamos aqui junto para conversar sobre uma obra muito legal, uma obra que vai fazer você saltar da sua cadeira. Mas antes de tudo, eu queria estar te pedindo uma coisa. Eu tenho falado em todos os vídeos que nós estamos agora com uma parceria com a Amazon. Então, todo livro que eu esteja falando aqui, eu vou deixar os links lá embaixo. Você pode comprar, caso tenha interesse da obra, você pode comprar por esse link e você vai ter descontos especiais. Mas quero deixar claro para você, você precisa clicar nesse link que eu vou colocar aqui embaixo. Mas por que isso, Amando? Porque ajuda o nosso canal também. Então você compra o livro que você quer comprar e você ao mesmo tempo ajuda o canal para o canal continuar crescendo. Quero estar agradecendo a todo mundo que tem apoiado, tem acompanhado o canal. Lembrando a vocês para estar inscrevendo-se nesse canal, estar com a gente, acompanhando a gente, vivendo com a gente cada vídeo. E hoje eu queria estar falando de um dos grandes pensadores da ficção científica e também do terror, nada mais, nada menos que Howard Phillips Lovercraft. Eu estou com um livro, na verdade, um box da Cronos. Esse box da Cronos chegou às minhas mãos. O valor dele não está caro na Saraiva, 28 reais. E olha, você vai fazer uma boa compra tendo esse livro na sua mão. Para quem gosta de terror e para quem gosta de suspense, para quem gosta de ficção científica, é uma baita experiência. Nele, nós temos aqui três contos. Na verdade, são três contos principais e outros contos, cada um num livro desse aqui. Nós temos Sussurros da Escuridão, temos O Chamado de Tulu e outros contos. Um dos maiores contos de Lovercraft é este aqui. E a cor que caiu do céu, que vai ser justamente o conto que a gente vai conversar hoje. Primeiramente, falar um pouquinho do Lovercraft. Ele é um norte-americano da virada do século. Não vou estar mergulhando na vida do Lovercraft nesse momento, porque como eu já disse a vocês, nós vamos estar falando de autor por autor em vídeos específicos. Mas quero estar dando mais ou menos uma ideia da visão de Lovercraft. Lovercraft é um norte-americano da Nova Inglaterra, o estado norte-americano mais ao norte dos Estados Unidos. E ele é um abastado. Ele nasceu de uma família rica e tem a sua criação durante muito tempo focando em leituras por uma dificuldade. Assim como em outras situações com outros autores, ele perdeu o seu pai e vai viver com o seu avô. Seu avô era uma pessoa muito próxima a ele, incentivado das suas leituras. E ele vivia numa grande mansão e tinha uma biblioteca ali. Então, a relação dele com os livros não foi muito difícil de acontecer. Uma outra situação é que a saúde de Lovercraft não era das melhores. Então, até mesmo os seus estudos eram prejudicados, ele tinha que ficar mais tempo dentro de casa. E é ali que ele vai ter contato com obras como Frankenstein, de Mary Shelley, e também com livros de ficção científica e de também de astronomia e de física. Ele tem contato com Tesla, lê um pouco, na verdade ele recebe um pouco das informações de Einstein, que é um contemporâneo dele. E ele é uma pessoa com muito interesse em astronomia. Ele não consegue ingressar na astronomia porque ele tem uma dificuldade muito grande em matemática e física, mas ele é uma pessoa que tem a capacidade de fazer livros sob influência de Edgar Allan Poe, no que tange às questões dos livros de terror, mas também de Eduard Plunkett, que é um dos escritores de fantasia que vai trazer para ele grandes influências e que vai fazer com que ele tenha este tipo de salto. Normalmente, os livros de Lovercraft, eles não apenas inserem o terror, mas também o seu tema nunca é arrastado. Este livro aqui, em especial, A Cor Que Caiu de Céu de Céu, foi escrito em 1927. A editora Cronos, ela fez uma situação bastante interessante, que ela faz a descrição não só de Lovercraft, como também de cada conto que aqui está produzido. A introdução desse livro aqui, ela faz um pontapé inicial para o entendimento do que você vai ler. Quando um novo reservatório de água vai alagar quase toda a região de vales, florestas e charneca na região rural de Arkham, lembranças dos dias estranhos voltam a assombrar os moradores da região. A cor que caiu do céu narra o que aconteceu com uma fazenda e família que nela habitava após a queda do meteoro. Amy Pierce, única testemunha viva daqueles dias cinzentos e macabros, relata com riquezas de detalhes o horror vivido há 44 anos. Lovercraft envolve o letor nesse mistério de terror cósmico, que se revela aos poucos até o clímax hediondo e inimaginável. Eu não vou estar aqui dizendo para você o final do livro, mas eu vou estar, obviamente, conversando algumas curiosidades da obra. Primeiro, a cidade de Arkham. Essa cidade é uma cidade fictícia, muito usada por Lovecraft e faz parte do HQ do Batman. Arkham é uma influência de Lovecraft inserida pela DC nos contos, nas histórias de Batman, aquele asilo, aquele manicômio de Arkham. Uma outra questão interessante das influências de Lovecraft na cultura norte-americana é que esse livro aqui, olha, o chamado de Tulu, que eu vou estar falando sobre esse livro também, esse conto aqui faz parte de uma das músicas do Metallica. O enredo desse livro, aliás, eu quero deixar um alerta a você, existe no livro da Cronos um erro, um erro na tradução. Eles colocam a história como acontecendo em 1982, mas na tradução original, essa história ocorre em 1882. Nada que atrapalhe a sua leitura, aliás, a tradução não é ruim, é uma boa tradução, te prende ao livro e é isso que vale, mas eu tenho que levantar essa situação para que você não confunda achando que está lendo uma história de 1982. Essa história acontece em 1882. Ami Pirs é o personagem principal, ou eu prefiro dizer que é o personagem que vai narrar a história para aquele que escreve a história para a gente. Como eu coloquei aqui na introdução do livro, aquela região charneca que na verdade é um descampado. Quando se fala em charneca, é porque o livro fala sobre uma charneca improdutiva. Charneca é um lugar descampado com vegetação rasteira. Em 1882, tem um acontecimento onde apenas Ami Pirs se torna testemunha. E ele se torna testemunha desse acontecimento por dois motivos. O primeiro é que parte das pessoas que moram em Arcaí, nas regiões circunfizinhas, não querem estar falando ao rapaz que está escrevendo o livro, que é um emissário de uma grande empresa que vai fazer uma obra no meio dessa cidade. Eles não querem estar falando para esse jovem representante dessa represa, dessa empresa, sobre a situação que ocorreu, o fato ocorrido nessa data com a família de Naum Garden. Eu costumo dizer que Naum Garden é o Jó, o Jó bíblico do Lovercraft, porque ele é acometido por uma trágica situação. A situação é essa a qual Ami Pirs vai começar a descrever a queda de um meteorito. Esse meteorito cai justamente nesta região. Quando você começa a ler o conto, você vê que ele está sendo bem trabalhado de forma a mostrar o quanto era produtiva a região, como você tinha pastagens bonitas, você tinha florestas, a região era uma região bucólica, e como isso vai se transformar a partir da queda desse meteorito. Esse meteorito, após a sua queda, ele emana uma cor indecifrável. A gente coloca aqui como uma cor azul, mas na verdade ela tem várias silhuetas, várias cores, ela muda muito das cores para o lilás, para um rosa, para mais um avermelhado. Lovercraft deixa claro que Ami Pirs diz que é difícil reconhecer que tipo de cor aquele meteorito produzia. O fato é que a partir da queda, Naum Garden, ele vai com a sua esposa até a universidade próxima e leva professores e cientistas para coletarem e observarem sobre esse fenômeno. Eles pegam então parte desse cometa e parte das coisas que restaram dele e percebem que aquilo que antes era bem maior, ele diminuiu. Para dar um adendo aqui, o Nicolas Cage está fazendo um remake de um filme alemão de 1929 sobre o conto que caiu do céu. Alguns chamam de o conto que caiu do céu, outros dizem o conto que caiu do espaço. O Nicolas Cage está fazendo esse filme e eu vou estar mostrando esse vídeo para vocês. É um remake do filme inicial alemão de 1929 sobre a mesma obra. Voltando aqui, eles levam os cientistas para a fazenda, eles vão fazer as suas investigações. Não conseguem descobrir muita coisa acerca do meteorito em si, e não conseguem identificar o tipo de metal representado neste meteorito. E mais, as amostras que eles tomam desse meteorito durante um certo período de tempo, ou elas diminuem, como o próprio meteorito diminuiu de tamanho, ou elas simplesmente somem. Até aí, não há muito problema porque os cientistas não conseguem identificar qualquer tipo de dano que esse meteorito possa ocasionar para a região, possa estar implementando na região. O que que acontece? A literatura de Lovecraft, ela é uma literatura um pouco diferente de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, os seus contos, em sua grande maioria, são contos em primeira pessoa. No caso de Lovecraft, ele não está definindo aqui, definitivamente, o que é o terror propriamente dito a partir de um personagem. O terror de Lovecraft é um terror do pavor crescente a partir de algumas situações que começam a acontecer com relação à interferência dessa queda e a influência desse meteorito no meio ambiente, na fazenda, nos animais e na própria família Gardner. Então, o Naum, ele começa a perceber que a sua plantação começa a ser modificada, começa a ter alguns danos nas suas plantações. O interessante é que M vem sempre visitando Naum Gardner e Naum começa a trazer para M também transformações que se darão na sua própria família. Daí, eu chamar o Naum como o Jó do Lovecraft. Assim como o Jó bíblico tem situações familiares trágicas, Naum vai viver também um drama da influência deste cometa, desse meteorito, perdão, na vida da sua família. A sua mulher começa a ter pensamentos vagos acerca das coisas, até um certo momento que ela enlouquece. Também acontece isso com o seu filho Tadeus, ele também enlouquece. Essas pessoas acabam sendo trancadas por Naum para que ele possa salvaguardá-las daquela crise. O próprio Naum começa a ter a depressão com relação a essas situações. E os seus outros dois filhos, o Zenon e o Mervi, que visitam o colégio, também começam a ser afetados por essa situação. E o Naum, ele vai estar falando com a Ampice de toda esta situação. A Ampice é a pessoa mais próxima de Naum e ele começa a receber essas informações e tenta ajudar ao seu amigo diante de todos esses dilemas. Uma outra situação é que, como a ciência, os cientistas não conseguiram descrever a situação a qual a família Garner está vivendo, entra no lugar disso os mitos e as conversas populares. Então, eles acham que a fazenda foi enfeitiçada, existe algum problema ou maldição sobre a família. O próprio Naum faz uma questão perguntando do porquê disso está acontecendo com ele, dizendo que ele e a família são tementes a Deus. Lovecraft deixa isso bastante claro no conto. Bom, ele é um agricultor, ele é um fazendeiro. Naum começa a perceber que, em certo momento, um ano, um ano depois da queda do meteorito, ele percebe que as suas plantações, árvores, ficam mais frondosas, mais bonitas, as frutas ficam numa estética bastante percebível, tentadora. Mas, quando ele vai pegar o resultado desse plantio, ele se vê num dilema em que as frutas e todas as árvores, os seus frutos estão podres por dentro, ou seja, ele perde toda a plantação, um ciclo de plantação ele se perde. Por outro lado, ele também vê transformações nos animais, as borboletas começam a ficar mais gigantes, tem uma marmota que é caçada por Tadeus, é morta por Tadeus, que ela tem a face dela, já é uma face muito mais inchada, muito mais grosseira, e isso começa a trazer para eles um pânico. E aí, quando eu falo pânico, eu gostaria de dar ao pânico o personagem principal. O pânico é o personagem principal. A história que Amy conta a esse rapaz que está escrevendo, ele descreve no início do livro, faz com que ele queira voltar para a matriz da sua empresa e não queira mais trabalhar fazendo as entrevistas que ele está tendo que fazer com o Amy. Toda essa costura de Lovecraft, ela faz parte da forma como ele consegue trazer o conceito da fantasia com o conceito da ficção científica e do terror. Uma outra situação que eu acho bastante interessante no Lovecraft, é que, tendo sido escrito um livro de 1927, ele tem apenas uma obra anterior à dele, feita por H.G. Wells, que é a Guerra dos Mundos, falando sobre essa questão alienígena, essa questão voltada a uma ocorrência espacial. E é engraçado que, nos dias de hoje, o que Lovecraft escreveu dentro da ufologia seria considerado como casuística ufológica. A ideia de um contato direto com situações como essa, e que dão a entender, dentro do livro do Lovecraft, que esse meteorito é um ser vivo, é um ser movente. É alguma coisa existente e é alguma coisa que tem vontade e que tem interferências. Eu queria lembrar vocês sobre algumas questões, eu acho que a ufologia é sempre uma área muito contestada, mas o Lovecraft, ele abriu, de uma forma fenomenal, uma discussão que nós temos nos dias de hoje. Algumas questões ufológicas que acontecem e que trouxeram terror no Brasil, elas estão descritas, podem ser perguntadas, por exemplo, por Adhemar Gevaer, que é um grande cara trabalhando na área da ufologia, ele trabalha com a questão dos agroglifos que acontecem em Prudentópolis. Mas eu queria levantar também outras situações das quais ele está intimamente ligado de situações de casuística ufológica acontecendo no Brasil. Eu vou até ler alguns trechos. 20 anos depois desse livro, aconteceu o caso Roswell, de 1947, esse caso que hoje a gente tenta traduzir como sendo um caso que está totalmente guardado na área 51 nos Estados Unidos. Mas você tem no Brasil a Operação Prato que aconteceu na ilha de Linhares em 1977, o tal do Chupa Chupa, que uma ilha inteira teve contato direto com naves espaciais, e a aeronáutica esteve lá e fez um relatório e também teve contato com a aparição desse objeto não identificado. Em 1971, num jogo entre Vasco da Gama e Operar em Mato Grosso, há um aparecimento de uma nave espacial ou de um óbito enorme que parou o jogo. Você tem todos esses relatos, inclusive no YouTube, e reportagens de emissoras como a Globo sobre essa situação. Mas você não para apenas com isso. Em 1998, você tem o caso Varginha, e um pouco antes disso, você tem a situação da noite dos discos voadores entre Rio de Janeiro e São Paulo, onde você teve mais de 25 aparições simultâneas de óvnis. Eu não estou dizendo que você deva acreditar ou não em discos voadores, não é por aí que eu quero chegar. O que eu quero dar é a dimensão de um livro do Lovercraft numa criatividade extremosa de Lovercraft, onde ele antecipa situações com as quais hoje nós estamos convivendo através da ufologia. O Lovercraft, na verdade, inaugura a ideia da casuística ufológica. Esses boxes aqui, você tem mais três boxes da editora Cronos. Você também tem a Darksides, faz muito livro sobre Lovercraft. Eu tenho uma preferência a ler Lovercraft em relação a Edgar Allan Poe. Não que eu não goste de Edgar Allan Poe, mas eu acho que Lovercraft é um cara extraordinário nesse gênero. Então, se você quiser tomar alguns sustos, se você quiser ler alguns livros, se você quiser ter experiências interessantes nessa área, eu te indico A Cor Que Caiu do Céu, eu te indico esse box, eu te indico Lovercraft. Como eu sempre digo, supere-se, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Até o próximo vídeo. Foi um prazer estar com você. Tchau, tchau.